Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. O primeiro projeto analisado foi uma mensagem do Poder Judiciário que transforma cargos de juiz de direito que estão vagos em cargos de desembargador. De acordo com o texto assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, a alteração não vai gerar aumento de despesa. A matéria recebeu uma emenda e vai ser analisada pelas comissões. Voltou à pauta a mensagem do governo que pretende unificar os cargos de professores do ensino fundamental e médio da rede estadual. Os cargos de docente 1 e 2 podem passar a ser unificados em uma única função com cargo horário semanal de 16 ou 30 horas. A jornada de trabalho dos professores fica a critério da Secretaria de Educação que deve levar em conta as necessidades da rede pública. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Com esse projeto 30-30 que foi aprovado, o professor que tem a cargo horário de 16 horas pode migrar para 30 horas. Com isso ele pode se dedicar mais à rede e aquele profissional que já faz hora extra, que aqui no estado a gente chama de GLP, ele passa a ter direitos sobre essa hora extra que vai se transformar em parte da cargo horário dele regular de trabalho. Também na pauta, duas propostas de emenda à Constituição do Estado. A primeira delas garante aos deputados estaduais e assessores o direito de realizar gravações de áudio e vídeo durante visitas de fiscalização a órgãos públicos. A PEC foi aprovada e será promulgada pela LERJ. Uma das atribuições que o deputado tem é de fiscalizar. E hoje é como estou fazendo aqui do meu celular filmando e falando dessa PEC. Essa PEC dá exatamente autonomia aos deputados para que possa filmar, para que possa ter toda assessoria para fiscalizar os órgãos públicos estaduais. No momento em que nós passamos, em que nós temos tantas coisas acontecendo errado, aonde nós temos desvios de condutas, desvios de verbas, essa PEC vai ao encontro dos anseios da população, de trazer transparência, de dar seguridade, tanto ao parlamentar quanto também à população. A segunda PEC analisada, assinada por 43 parlamentares da Casa, permite que os intérpretes de Libras atuem em instituições públicas de educação estaduais e municipais, acumulando duas matrículas, como já acontece com os professores. A proposta recebeu 54 votos favoráveis e foi aprovada. Nós temos falta de intérpretes de Libras. Então, essa PEC, hoje, que vai virar emenda constitucional, que já foi aprovada, ela vai permitir que o intérprete também possa ter duas matrículas no serviço público, assim como as pedagogas que foram aprovadas através da emenda constitucional 78, do nosso deputado Valdeck, e assim como os professores que têm a autorização de ter duas matrículas. A proposta dos deputados Luiz Paulo e Lucinha regulamenta a realização dos leilões de pagamento que acontecem quando o governo quita dívidas com fornecedores de bens e serviços. O texto determina que para quitar os restos a pagar, de 2013 a 2017, devem ter prioridade os leilões em que seja concedido o maior desconto para o Estado. A matéria recebeu 21 emendas e retornou às comissões. O edital lhe define qual é o desconto mínimo que essa empresa terá que dar. Imaginemos 20%. Aí marca o dia do leilão e as empresas começam a dar descontos, sempre superior de 20%. Se a empresa X deu 30% e a empresa Y deu 28%, primeiro ele paga de 30%, depois paga de 28%. No geral, o Estado economiza no mínimo os 20% e no máximo o maior desconto dado. As carreiras públicas de gestão em saúde e análise de finanças podem ter as regras de progressão alteradas. Proposta do deputado André Siciliano altera os percentuais de gratificação por avaliação de desempenho, que hoje podem ir até 40% e poderão chegar a 80%. O projeto também define novas regras para o recebimento do adicional de qualificação, que passa a ser de 25% para o servidor que possui pós-graduação lato-senso, 50% para pós-estrito-senso e 100% para doutorado. O tempo mínimo para a progressão também será alterado, de 18 meses para um ano. O texto recebeu 29 emendas e volta para as comissões. Já o deputado Valdeque Carneiro quer autorizar o Estado a realizar o recenseamento dos equipamentos públicos e privados das áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia, esporte, lazer, cultura e assistência social localizados em favelas do Rio. O objetivo é levantar dados para possibilitar o cumprimento da lei que criou o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Territórios de Favela e Áreas Populares. A proposta recebeu sete emendas e vai ser analisada pelas comissões. Uma das primeiras coisas que eu acho que o Estado tem que fazer, deve fazer, para implementar essa agenda cidadã nas favelas, é antes de mais nada saber o que tem ali. E tem muitas coisas feitas pelo poder público e feitas pela sociedade civil. Tem escolas, tem equipamentos culturais, tem equipamentos da área de ciência e tecnologia, tem quadras esportivas, tem CRAs, tem unidade de saúde. Então, fazer um recenseamento, aproveitando inclusive os dados que já estão organizados, porque as secretarias têm uma parte desses dados. Entidades dos territórios de favela têm também isso organizado. Eu dei o exemplo ali enquanto discursava. Aqui na Maré, por exemplo, aquela ONG Rede da Maré, que é super organizada, super qualificada, tem um recenseamento feito já sobre os equipamentos existentes na favela, no conjunto da Maré. Empresas fabricantes e distribuidoras de medicamentos, testes rápidos, dermocosméticos e produtos para tratamento de hipertensão arterial e glicose podem ser beneficiadas com redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro propõe a adoção no Rio de Janeiro de alíquota igual à praticada no Estado do Espírito Santo, de 1,1%. A proposta foi aprovada em discussão única e segue para a sanção ou veto do governador. Essa lei vai gerar riqueza, principalmente no Médio Paraíba, que a gente tem algumas empresas instaladas no Espírito Santo que querem vir para o Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem que criar ICMS competitivo com o Estado do Espírito Santo. Senão você não consegue atrair empresas para gerar riqueza, gerar posse de trabalho. Então a finalidade desse projeto é atrair empresas para o nosso Estado. E o deputado André Siciliano quer alterar a lei aprovada em 2020, que protege os cidadãos de iniciativas abusivas por parte da iniciativa privada. O parlamentar quer proibir as concessionárias de serviços públicos de interromperem serviços essenciais de quem estiver inadimplente por até 90 dias. A medida valerá para o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica. As empresas também deverão entrar em acordo com o cliente sobre o parcelamento do débito contraído durante as medidas restritivas de combate ao coronavírus em no mínimo 10 parcelas. O texto aprovado segue para análise do governo. A proposta do deputado Carlos Mink estabelece procedimentos para divulgação e avaliação do cumprimento das metas dos serviços públicos de saneamento básico, que estão previstas nos contratos de concessão. O prestador dos serviços públicos de saneamento básico deve informar na internet, anualmente, um relatório simplificado com mapas temáticos, gráficos e mídias digitais, que exponha de forma clara as metas para os serviços de abastecimento de água potável e de esgoto. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. As empresas que ganharam fatias da CEDAI se comprometeram com metas de ampliar ano a ano o saneamento nessas regiões, também o fornecimento de água, o combate ao desperdício, a recuperação de corpos hídricos, como a Baía de Guanabara, as Lagoas da Barra e Jacarepaguá. Então, o que diz o nosso projeto hoje aprovado? Que essas informações têm que ser dadas pormenorizadamente, com mapas, com desempenho regional, com as obras, ano a ano. Isso tem que ser publicado no site da Agenerja, que é a Agência Reguladora de Saneamento, e na Alerje também. E nós, com as comissões do cúmplice de meio ambiente de saneamento da Alerje, vamos aos locais comprovar se isso tudo realmente está sendo feito. As unidades socioeducativas do Estado que recebem meninas devem contar com agentes exclusivamente do sexo feminino. É o que diz o projeto de lei da deputada Tia Ju, que passou pela primeira votação. A proposta volta à pauta para mais uma discussão. Não cabe mais que as meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas sejam vistoriadas, acompanhadas, tenham os seus quartos invadidos por agentes socioeducativos masculinos. Essas meninas precisam ter a sua integridade física mantida, essas meninas precisam ser protegidas sexualmente. Diga-se de passagem, inúmeras denúncias chegaram ao nosso gabinete relacionado a isso, a violação dos direitos femininos dessas garotas, e a aprovação desse projeto vai trazer a vocês, meninas, o direito de cumprir a sua medida socioeducativa em paz, garantindo a sua integridade. Pode ser alterada a lei que obriga a instalação de recipientes de álcool em gel nos estabelecimentos públicos e privados da rede de saúde do Estado. O deputado Atila Nunes quer que também se torne obrigatória a instalação de pias ou lavatórios e de recipientes de sabonete líquido, papel toalha e antissépticos. O projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões. No fim da sessão, o presidente da casa, deputado André Siciliano, falou sobre a despedida do plenário Barbosa Lima Sobrinho. Depois do recesso parlamentar de julho, as sessões vão acontecer na nova sede da Alerje. É emocionante. Hoje eu participei da última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi espetacular. É emocionante. A hora que a gente olha sempre os detalhes do plenário, dos móveis, de toda a casa, é emocionante. Hoje já me emocionei na CCJ, amanhã seguramente será, para mim, muita emoção. Vamos aguardar amanhã. A partir de agosto, então, casa nova para a Alerje. Sim, vai ser lá no Banerjão, o prédio está muito bacana. E aqui a gente vai recuperar algumas salas para ficar na posição original que tinha. O palácio vai sofrer algumas pequenas restaurações, mas a ideia é que no ano que vem a gente possa ter aqui o Museu da Democracia. Logicamente, a gente precisa de algumas autorizações, mas nada grande, vai ser só pequenos detalhes. E é como eu disse, para voltar à forma original do palácio.